Fala galera, a primeira parte da sexta e última temporada de Cobra Kai chegou finalmente na Netflix, galera. Vamos lá, vamos conferir as primeiras impressões do que os críticos americanos falaram sobre essa primeira parte, galera. Bora lá, que é a primeira do Screen Rant, tá? Esta sexta temporada, parte 1 de Cobra Kai, precisa de mais do que apenas construção. O que foi realizado e como foi feito não é ruim, mas não tem a mesma intensidade ou altos riscos das temporadas anteriores. Em última análise, isso leva a uma verdadeira falta de tensão e drama na parte 1, que não deixa a história e os personagens brilharem. Vamos conferir aqui agora o que falou Collider, tá? Sobre essa primeira parte. Todos no elenco têm a chance de brilhar, com Peyton List, Dallas Dupree Young e Johnny Desenso sendo os principais destaques. William Zabka e Uiji Okumoto formam um time cômico dos sonhos como Johnny e Chosen. As novas lutas são algumas das mais emocionantes da série até agora. O final dos cinco episódios da parte 1 parece muito abrupto. Embora seja inevitavelmente dizer adeus a Cobra Kai, se a parte 1 for alguma indicação, fãs de longa data da série e da franquia como um todo, terão a melhor conclusão possível que poderiam ter esperado. Os criadores foram capazes de fazer o quase impossível ao tornar esta série tão ótima quanto ela é. E o fato de que eles foram capazes de manter o mesmo nível de qualidade conforme a série se aproxima do fim, só mostra que Cobra Kai nunca morre. E galera, a próxima aqui, vamos passar simplesmente do Daily Beast, tá? Fala o seguinte, não há drama. Lamento um personagem na primeira parte da temporada final de Cobra Kai. Esse é o problema dos programas de TV quando a fonte do conflito foi eliminada. Pense em Prison Break depois que eles, você sabe, escaparam da prisão. DLC depois que Marissa morreu. Ou Dexter depois que Rita foi assassinada. Embora ninguém morra em Cobra Kai, pelo menos ainda não, grande parte da tensão se dissipou com a conclusão resoluta da última temporada. E a próxima, galera, vamos ver que é do Games Raider, tá? Cobra Kai emerge para um último ano de lutas, feudos e guerras de karatê, mas despojado da sensação de perigo que transformou a série em um sucesso improvável. O que resta é um terço previsível e sem atritos de uma temporada que pode afastar os espectadores antes de chegar ao final dela. E galera, a próxima aqui, vamos pegar do Slash Film, tá? Mesmo quando Daniel e Johnny voltam a pequenas diferenças e brigam nos novos episódios, parece diferente de antes. Seus desentendimentos são removidos de sua realidade de 40 anos e velhas brigas. Eles não parecem mais fixados no que aconteceu no passado ou no que seus professores lhe ensinaram. Em vez disso, eles estão focados no presente e em sua situação atual, bem como no futuro. Se unir para lutar contra Silver é uma coisa, mas reconciliar as diferenças filosóficas entre o Miyagi-Do e o Eagle Fang prova ser tão difícil quanto você imagina. Além do mais, eles também estão começando a pensar em um futuro além do Karatê, o que é emocionante de ver. Mesmo com alguns tropeços ao longo do caminho, esta série ainda é uma explosão. Então galera, tem uma coisa aqui que é até importante, né? Que tá colocada sobre essa questão das três partes. A Netflix ter dividido simplesmente sua última temporada em três partes, né? A primeira vem agora, a segunda vem mais agora no final do ano e a terceira vem apenas em 2025, que é inclusive antes do lançamento do próximo filme do Karatê Kid, né? Que ainda não se sabe qual a história realmente vai ser e como que vai ter as consequências do que vai acontecer no final de Cobra Kai e vai realmente ressoar, digamos assim, para o próximo filme de Karatê Kid. Que é muito curioso, tá? Como é que isso tudo vai funcionar. Só que essa divisão de três partes, daqui a pouco feita pela Netflix, não foi algo... Tem uma coisa que é importante a gente falar, né? Essa questão de divisão, ela é muito importante em relação ao mercado. A Netflix tem já algo muito bem estabelecido, que ganhou muita força nos últimos anos, principalmente com alguns grandes sucessos que a Netflix teve, né? São grandes cases que a Netflix tem, de lançamentos com todos os episódios de uma vez só. Ela, para não perder a última temporada de Cobra Kai, que até em inúmeras críticas aqui foi colocado como um sucesso improvável, de não perder a força simplesmente no seu primeiro fim de semana, porque todo mundo vai acabar assistindo, todo mundo, obviamente, que eu tô falando dos fãs, assim como eu, que gosto tanto de Karatê Kid quanto de Cobra Kai. vão acabar maratonando e isso perde força, né? Da conversa, porque isso tudo é muito rápido. A gente sabe como é que funciona tudo isso. Então a Netflix adotou essa divisão em três partes, né? Já tinham várias séries que estão tendo divisão em duas partes, e agora a Netflix adota de três partes, né? Para não ter o lançamento de episódio semanal. Isso, em relação ao mercado, está uma coisa muito clara já de postura, então se preparem já para outras séries que vão vir daqui para frente, que a Netflix vai adotar a mesma postura, tá? Para não perder essa questão de conversa, expectativa, e tudo que acontece no burburinho pós a exibição de episódio, tá? Só que, para os criadores, se realmente não foi pensado em relação à narrativa, tá? Em relação à história, de ter esses três momentos ali realmente bem divididos na história, com dois momentos onde as interrupções, né? Do quinto para o sexto e depois, né? Na consequência de como é que foi a divisão dos próximos cinco episódios também, se isso não está muito bem estruturado na questão do roteiro, cara, isso vai dar um problema para quem está assistindo, e daqui a pouco ter esse sentimento realmente do... Pô, o fim não foi realmente, né? Dessa parte um aqui, um fim que te deixa, cara, preocupado, te fica entusiasmado para ver a próxima parte. Isso pode dar um problema, porque tem duas grandes diferenças em relação ao que tu pensa em relação ao mercado, o que tu pensa em relação à história. Essas duas coisas, obviamente, no mundo ideal deveriam convergir, deveriam trabalhar mutualmente para chegar no melhor, para entregar para nós que somos os espectadores, nós que somos os consumidores desse negócio todo, que a gente adora muito chamar do comprar carne. Então, esse aspecto realmente é algo que pode realmente bater. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Já assistiram essa parte um? Coloquem embaixo nos comentários o que acharam. E não esqueçam sempre, galera, de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui! TG04, viva o sonho aqui!